Faz dois dias que Juvenal Barbosa dos Santos, de 58 anos, está desaparecido. A família mora no bairro de Lourdes, região leste de Anápolis, e já registrou o boletim de ocorrência na delegacia. Mas até agora ninguém tem pistas de onde ele possa estar. Eu já rodei pela cidade inteira, aí o povo falou que viu ele no certo lugar, eu fui lá, andei lá, não vi nada. E estou continuando procurando aí, né? Estou procurando aí, rodando aí. O seu Juvenal estava desempregado, e ele tinha o costume de todo dia de manhã ir buscar emprego numa agência do Cine, que fica a mais ou menos 5 quilômetros aqui da casa dele. E nessa terça-feira não foi diferente, ele acordou, deu um beijo na testa da esposa, se despediu e saiu para fazer o que faz todos os dias. Só que, dessa vez, ele teve uma atitude que deixou todo mundo muito preocupado. É que ele não levou nenhum dos documentos pessoais, nem a carteira de trabalho, esqueceu também o celular, o relógio e o principal. Esses medicamentos aqui, que ele precisa tomar diariamente, porque ele é diabético, tem diabetes graves, e sem esses remédios aqui, ele passa muito mal. E esses não são os únicos medicamentos que ele toma. Juvenal tem uma perna afetada pela paralisia infantil, e outros sintomas de doenças que surgiram a partir da diabetes. Está depressivo e começou a beber. Mas mesmo com toda essa situação, a mulher afirma que ele jamais passou uma noite fora de casa. Ele sempre, ele bebe, né, ele sempre saía, bebia e voltava para casa. Ele nunca ficou, dormiu uma noite fora de casa. Por isso, cada hora que passa é motivo de mais preocupação. O filho está desesperado. Ele pede a ajuda da população para que Juvenal seja encontrado logo e com saúde. Se alguém vê ele, mandar notícia para nós, está nas redes sociais já, né, já espalhou já. Ligar para vocês ou para a polícia? É, para nós é para a polícia, né. E aí E aí